Nesta noite, você vai para o mundo, para o nosso amor de Deus, para o cara do coração aí, porque hoje o Deus é de dar um coração novo, para o cara do coração, para o nosso amor de Deus, e 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 para o Eu hoje sou bem, mas já estive mal Sou filha de sol, mas já fui temporal Fui lá pra deriva, fui Deus e Senhor Eu não sei o que amou Hoje eu sou verdade, mas já fui então Já fui longe ser, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado, Jesus põe Se você não quer chorar, se você não quer, Deus te ensinar Amém, 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 amém Eu hoje sou bem, mas já estive mal Sou filha de sol, mas já fui temporal Fui lá pra deriva, tem hoje sem lua Eu não sei o que amou É pra Jesus Hoje eu sou verdade, mas já fui então Já fui longe ser, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado, Jesus põe Já fui longe ser, hoje eu sou o oceano Sou dia de sol, só dia de sol, mas já fui temporal Já fui longe ser, hoje eu sou o oceano A alma querida, coração quebrado, Jesus põe 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 A alma querida, coração quebrado, Jesus põe